Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo com vocês, mano, é o seguinte, hein, hoje a gente vai ter que dar aquela farmada, só que agora é diferente, né, mano, agora a gente tá fazendo cocaína, mano, é, o ADA é dono da cocaína, cara, então a gente vai ter que ir lá no local pegar, pra completar aquele dinheiro que falta ali, cara, falta só 30 e poucos mil, né, a gente pegar aquele jeep, 30, 45 mil, acho que é 3,85, né, então pra gente completar e pegar aquele jeep, falta 45 mil, acho que com essa viagem do caminhão a gente vai conseguir de boa e vai ter uma sobra ainda, mano, demorou, então bora lá com o caminhão, meu cabelo tá trocando de cor, depois vou tentar ir lá no barbeiro e tentar dar uma mudada, demorou, bora lá, bora lá, que meu caminhãozinho já tá aqui, tô gravando no mesmo dia que eu gravei o primeiro episódio, então, né, eu não sei o que vocês falaram sobre a nossa nova temporada, mas vai ser essa aqui, mano, agora vai ser aqui no, o pessoal aqui do, do ADA, cara, vai ter uma ação, como eu falei pra vocês, né, o pessoal do Elipa, é que aqui é tipo assim, você quer invadir um outro morro, quer dominar um outro morro, você tem que avisar, você tipo, dá um aviso, ó, daqui dois dias, a gente vai invadir, só agora que eu tô vendo ali o negócio da água, rapaziada, deixa eu ver só um negócio aqui, vai, porra, para, deixa eu ver se tem água, até aí, vou comer aqui, você tem que avisar, tá ligado, avisa, fala assim, ó, a gente vai invadir lá, tá, tá o horário, e aqui tá combinado pra ser quarta-feira, é, entre sete da noite e nove da noite, tá ligado, entre sete e nove, dezenove e vinte e uma, nesse horário, o pessoal vai entrar lá na favela do ADA e vai tentar dominar, cara, eu ainda não sei se eu vou participar, porquê, o ADA, ele tem mais de dez membros, tá ligado, mais de dez membros, e, nossa, tá gargando aqui, e, que só pode participar da ação, seis de cada lado, só seis do ADA contra seis do Elipa, então, não vai poder participar todos, mano, aí, vocês devem estar falando assim, não, pô, mas você tem que gravar aqui, não sei o que, mano, não, eu faço roleplay, mano, o que for certo ali, a gente entra em consenso, tá ligado, porque vocês sabem que o meu PC não é bom, né, o meu PC não é bom, na troca de tiro, então, tipo assim, eu não sei se eu vou, nossa, eu cortei o vídeo aqui, esqueci o que eu tava falando, mas, tipo, é, isso aí, cara, tipo, vai ter uma ação lá e, eu não sei se eu vou participar, cara, eu sei que você vai gravar, que eu não sei o que, mas não, mano, não é assim não, não é assim não, aqui, o PC não é muito bom pra dar tiro, vocês já viram isso, que eu não sou muito bom de mira, é, rapaz, eu não sou muito bom de mira, não, não sei como é que os caras conseguem acertar, não, hein, é meio, meio estranho isso, cara, eu sempre joguei, porra, de jogo de tiro, cara, sou bom em jogo de tiro, não sou ruim, sou bom, aí, aqui, eu não acerto nenhum tiro, é meio estranho isso aí, mano, ou é, sei lá, uma coisa está errada, uma coisa certa não está errada, opa, eu acho que é o contrário, então, tipo, eu sou bom em jogo de tiro e aqui eu não consigo acertar, não sei, não sei o que é, então, vai ser, tipo, seis de cada lado, então, vai, vamos ver quem vai participar, cara, eu não sei ainda, não escolheram ainda quem vai participar, mas, se tiver muita gente, e os caras que tiver um PC melhor que o meu, eu vou deixar, cara, porque, se não, se os caras conseguirem ir lá, eles vão tomar a favela, aí a gente vai ter que dar um jeito de tomar a favela de volta, tá ligado, então, é bom arriscar isso, deixa os caras com o PC melhor, depois, na sua frente, quando tiver de novo uma ação dessa, a gente pega e participa, que é lógico que vai ter, mano, sempre tem, como eu falei para vocês, mano, é muita, é, tem ação direto lá no... favela com favela, os caras invadindo, invadir, você pode invadir a qualquer hora, tá ligado, agora, para dominar a favela, você tem que avisar, aí, em dois dias, o cara se prepara, né, a cada facção, para tentar dominar, qualquer coisa, eu vou pedir para um deles gravar, a visão deles, aí eu pego e edito, aí eu boto aqui, qualquer coisa, eu não sei, eu não vou confirmar isso, beleza? então, vamos embora lá, que a gente já está chegando no local vamos ver, vamos ver se não aparecer, eu vou falar, eu vou falar, se vai ou não se vai ter no canal ou não, essa acioness tá, aqui é um campo aberto, do caceta, mano como que a gente vai fazer isso, aqui é um campão aberto, velho tá, a gente já passou, ah, tá, aqui é uma entradinha aqui malandro, é um campão aberto, velho vou ficar por aqui, calma que de boa tem que esconder o caminhão, né, mano deixa o caminhãozinho aqui parado tranquilão, tranquilão tem que pegar a folha de coca agora aí, agora sim, agora tem que pegar a folha de coca nossa, aqui vai demorar, hein, mano, deixa eu ver aqui uma parada aqui cadê, inventário folha de coca, mobilitação, de boa 56 kg agora a gente tem que esperar aqui, vamos colher cara, isso pra mim é um tomate, não esse é um tomate, mano caralho, tomatezinho fino, né tomate fino é esse, cara que isso, meu jovem, ó que isso então, deixa eu fazer aqui a colheita da cocaína cocaína, tem dois policiais em patrulha avisando então, a chance de dar merda é muito grande mas a gente precisa de fazer um monem, né e o monem aqui da favela é esse, mano é cocaína então, eu vou encher o caminhão aí eu já volto com vocês, demorou? rapaziada, terminando aqui, mano tem um cara aqui dentro aqui comigo que ele eu enchi meu caminhão agora a gente vai lá pegar o caminhão dele e passar 300 pra ele, mano ele chama aqui tudo agora vamos sair daqui tem outro aqui, dando escolta cadê o Alainzinho, ele vai fazer escolta? é, eu escolta aí, porra o bagulho tá, tá tenso aí por aqui mesmo, ou tem outra rota? que você quer que faz? deixa eu ver essa aí, pode seguir essa aí vai dar lá direto demorou, demorou vai ser a melhor rota isso aí, fica aí, ô homem da caverna pode tá tendo escolta aí, porque tá complicado tá ligado tranquilo, tranquilo, isso aí, mano o negócio é ter escolta mesmo essa porra aí depois a gente paga uma limonada pra ele tá ligado ó, outro ali, não vi nada chegou mais um ali pra dar aquela escolta tá sabendo que os caras aqui invadiam o morro, mano sim, sim, tá ligado o bagulho vai ser doido, hein vai ser louco, vai passar tem que ficar na atividade, tá ligado é por isso que a gente tá fazendo essa escolta aí, né velho se aparecer qualquer trouxa aí, vai tomar balto moleque ali nossa, que susto, mano que susto essa porra desse carro aí, velho é comédia, pô ele não para não, porque a gente dá um de ir a eles, tá ligado como opção olha esses mano aí, velho só até a frente aí, tiozão baixo não é meu caminhão não, mano depois vocês vão ter que pintar essa porra aí ó, tem uma senhora aí, tem uma senhora aí vê se ela tá querendo carona aí, velho tá senhora ou um senhor, mano? ooo meu deus, hein quer ver a rota? não, 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 vou tem que pegar o caminhão ali do Jeff ah, tá, bora lá, bora lá carai, o moleque se assustou olha, aquilo ali, acho que vai chamar a polícia, mano tem que vazar relaxe, vou passar pra você, relaxe tá armado aí, tá armado tô, tô, tô tem que pegar qualquer coisa, nós mete bala demorou então, só motorista se vocês mete bala, eu só dirijo aqui aconteceu aqui, rapaziada, que a gente eu enchi o caminhão, tá ligado? enchi o caminhão, aí ele, aí a gente ia passar 300 no caminhão dele e ia ficar 300 no meu é, porque vocês não viram que demorou, né? mas eu demorei um pouco a mais porque vocês já pegaram no finalzinho ali já a gente tá saindo se não, se eu não cortar, vai ficar o vídeo parado por uns 15 minutos ou 20 o moleque tão seguindo nós aí, fi aquela escolta padrão, né? aquele dia a gente teve uma escolta de L mas agora a gente tá tendo uma escolta aí de moto o moleque em frente, outro de lado aí, o negócio é o seguinte se vier a polícia, fi vocês vão ter que disfarçar os caras aqui, tipo a gente tá cheio de droga troca tiro com eles rapaz se ninguém tiver com a arma aí como é que é o bagulho aí tá todo mundo atento o pessoal tá de arma ali, né? sim, tem que tá de arma tá certo só segue, mano só segue fica esperto aí que a polícia rodoviária gosta de ficar aí na frente sim, sim relaxa aí o caralho esse cara vai pintar meu caminhão depois lá na favela essa porra aí fica freando na minha frente vou passar por cima vou passar por cima dos caras da favela o cara da minha facção, tá ligado? vocês vão reparar que nos títulos eu não vou botar nada de ADA essas coisas, tá ligado? porque vocês estão ligado se botar YouTube vai censurar essas coisas e aqui vocês sabem que eu não tô incentivando nenhum tipo de violência só tô jogando, véi apenas jogando jamais, jamais faria porra dessa, né? na vida é real aí já pega seu caminhão aí, véi já pega seu caminhão e já faz as transferências aí já, véi beleza, beleza cadê os mano aí? cadê? cheguei, cheguei pra ajudar o cara já encher o caminhão dele, véi já sai da moto aí, ó já vai pegando 100 pra passar o caminhão dele aí já é vai lá, vai lá, vai lá, pega a chave aqui comigo e pega lá atrás você nem pegou a chave aqui tiozão pegou, pegou, que boa tá caindo sua cabeça aí mano ô tio dá a chave aí ou já abriu lá já, já tá aberto, tá aberto esqueci que é automático aqui, véi vou fazer rápido, faz rápido, faz rápido aí, fi caralho, os caras já abriu ali, ó falta que tá meio que, né é desse jeito assim, rapaziada os negócios tão tudo debaixo ali, fi tá vazio, mas tá cheio vai tiozão, pega as paradas aí, mano por aí, pô é muito pesado cadê esses mano aí, mano vai ajudar o cara aí também, caralho tá fazendo outra diferença aqui pro caminhão dele é assim, rapaziada só não pode ficar muito tempo parado aqui não senão as polícia aparece aí tiozão tô ligado quanto tem atrás, hein mano malandra aí é só malandra, hein trezentão pra cá pode pá pode pá, pode pá pode pá, pode pá pode pá, foda pode pá, foda carai que demora pegar essa porra, mano os caras de pegar pode dar de certo aí, vambora, vambora pera pera aí tá muito pesado, pô carai, tá osso aí, hein mano vou dar uma conferida com esse cara tem quarenta e quatro aqui apesar de mal tem mais quarenta e quatro seu aí, mano tô com a balança aqui vai, 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 vai valeu vambora, vambora vai que já tá aqui na frente já tá esperando pra gente ser escoltado aí, vambora, vambora vou fazer aquela mesma rota, tá ligado aquela mesma rota lá do da metanfetamina metanfetamina, não não, do êxtase mesma rota do êxtase vão descer por aqui pra fugir dos caras, mano ehhh helicóptero foi mal freio aí pro cara ali, mano eu vi helicóptero, mano caralho, deu uma freada ali quase que o outro bate na traseira aqui do caminhão, velho caralho, eu vou helicóptero passando por cima aqui tem que ficar cuidado tem que ter cuidado dessa porra aí, velho ó o outro de loucão isso aí vai pra frente aí fazer escolta nossa aí é eles que são os caras da bala, mano se aparecer polícia quem mete bala são eles só tô com o caminhão aqui com a mercadoria tá ligado ó ó o viadinho, o viadinho correndo ali ó, ó, ó é, o bichinho é rápido, mano vamos ver por onde eles vão passar vamos reto, vai que CL, mano ah, deve ser a nossa, nossa, nossa crê que seja a nossa os caras não estão metendo balena acho que é o Bars é o L do Bars que ele ali tá seguindo nós bom, creio, creio né porque esse helicóptero pode ser qualquer um então o helicóptero é o mesmo para todos vamos ver vamos indo aqui, velho tá lá no alto, acho que ele tá observando pra nós aqui se tem se tem gente se tiver os moleque aqui vai dar uma freada vai me falar, tá ligado ela virou aqui, eu vou seguir que é uma rota diferente do que eu faço espero que não tenha policialzinho idiota né, que veja o vídeo e tente fazer essa rota aqui sempre agora porque nunca faz tranquilo tá tudo suave tudo na nave não tem nada ainda aí tem policial em patrulha já avisando logo tem que ficar esperto aqui ó, aqui já é diferente a gente passa por cima se o mano foi por cima vamos por cima, cara a gente sempre passa lá por baixo né acho que essa pontezinha é pontezinha dá uma voltinha e depois desce lá tá de boa cadê o outro caminhão mano? outro carro outro caminhão subiu não sei pra onde ele foi não talvez já esteja até lá sei lá né, vai saber mas se é pra todo mundo passar por aqui ele não tá ali atrás ainda não tá longe o outro outro aí querendo passar sem pagar pedágio ali é foda né mano malandrecinha mano malandrecinha tiozão pagar pedágio é o carai meu brother olha ele já está pousando ali de boa vamos dar uma rézinha vamos dar uma rézinha onde é que dá ré? será que é aqui mesmo? acho que não acho que vou botar aqui ó se postar aqui de boa tranquilo tranquilo vamos trocar aqui agora a gente tem que entrar aqui mano acho que é aqui que tem que entrar né acho que é aqui que tem que entrar né ih mano será que essa porra vai bugar mano? tomara que não cara se bugar ferrou velho deixa eu perder deixa os moleques chegarem aí cadê o pessoal mano? caralho pessoal sumiu deixa eu ver tá chegando aí vem 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 aeee aeee pô você tem a chave aí para entrar no local? porra mano foi mal mano foi mal mano atropece meu carro ali deu ruim ali vamos abrir aqui vai abrir acho que ela está aberta aí aí entrei aqui porra tô achando que vai bugar aí mano deixa eu ver aqui onde que processa essa parada aqui aí processar aqui de boa mano entram aí processando aqui a parada então faz o seguinte hein olha o localzinho como é que processa aquele processador que tinha lá que eu tinha que mostrar para vocês é igualzinho isso aqui mano só que é privado lá né lá é privado lá você faz as paradas aqui não aqui qualquer um pode entrar lá não lá só do motoclub podia entrar então era praticamente isso aqui mesmo é o mesmo design beleza? é... então vou fazer isso aqui vou processar aqui as paradas deixa eu ver aqui inventário vou processar tudo aqui aí quando eu terminar eu volto com vocês demorou? já volto rapaziada terminei aqui de processar tudo olha dá uma olhada em geral aí como é que é o local aqui ó desse jeito aqui tizona e não vem entrar aqui dentro não se entrar tiver alguém você vai tomar bala na testa já fica avisado deixa eu colocar o deixa eu colocar o Lanzini aí vai comigo aí com o caminhão o outro aí sumiu pô acho que foi tomar brejo aí e não voltou mais ó vou entrar no caminhão aqui entra aí marquei o local aí vou descer ainda aqui ficar esperto aí de boa agora é lá na favela fi vamos lá ver como é que é esse local aí pra gente poder vender véi vai render a mesma quantidade de dinheiro que deram que era do aí? que será? aham é mesmo né? é tá tranquilo o certo seria isso mesmo né véi os servidores colocam esse negócio de uma maconha vale mais outra menos é é o cara escolhe onde quer fazer não é tem um montão de você tá armado aí né? não tá não nossa aí fodeu pra nós aí meu minha arma tá no helicóptero fodeu você tem helicóptero? não no do Arthur ah sei nossa tem que torcer pra não vir a polícia pra aqui véi não vai vir não se ver a gente tá fudido vou ficar um tempinho na cadeia você acho que fica pouco eu vou ficar muito não mas eu tô contigo não mas aí mas aí o camelo é meu cheio de droga acho que eu fico mais ó não é a mesma coisa mesma coisa? tô contigo eu tenho outra ideia eu já rodei assim tava no camelo do meu parceiro aí peguei mesmo tempo que eu o que é isso aí? NPC que susto mano o cara entrou no carro depois que a gente coisou véi vai que é polícia civil aquela porra ali tem tem tô ligado que tem tem que ficar esperto esse filho da puta fica afetando nós aí fica aí fico olhando pros lados aí se você ver alguma coisa eu vou subir aqui direto aham carre vermelho o carro vermelho o carro vermelho por esse carro que nós chegamos e é a別se do cara eu tô meu óculos aqui tá ligado? tô colisando o óculos e ficar amarelo véi o camisão tá amarelo Vai sentar no pé aqui, velho. Também estou com uma Juliette aqui. Chegou. Estou chegando, estou chegando. O que é isso aqui, mano? Susto. Ah, é nossa. É roxa. Roxa é nossa. Mas vai saber que o cara também pinta achando que é nossa. É. Tem que ficar esperto com isso. Deixando uma aqui no localzinho. Agora onde que faz essa porra? Caralho, tem que deixar o caminhão aqui, né, mano? Coloca isso, vai reta. Isso, entra aí, olha. Dá para entrar aqui? Dá, mano. Estou até ali atrás ali para ninguém ir. Aqui? Acho que aqui está bom. Tá. Só um pouquinho mais de ré aqui. Ah, e aqui acho que está de boa. Me ajuda a vender essa porra aí que está osso. Peguei. É lá em cima? É, sobe as duas espadinhas aí. Caralho. Caralho. Ah, e no cantinho da parede aí, olha. Não, não é nessa. Isso. Aqui da parede. Aí, de boa. Aqui, olha. Ah, você falou que os caras vieram ficar lá de cima. Dá para pegar nós, né? É, e tem a montanha aqui da frente também. Da janela aqui, olha. Aham. Pode crer. Depois eu vou dar uma olhada geral aqui nessa favela. Vou ver alguns pontos, tá ligado? Aham. Que os caras podem ficar. Porque até a gente pode ficar também. Vou se ele tivesse um helicóptero. Ah, é o Basten, né? Arthur, olha. Pode crer, para a gente ver isso. Caralho, agora tem que vender isso aqui tudo, mano. Bom, vai dar o mesmo valor. Então, vou terminar com o vídeo por aqui. Vai dar o mesmo valor que era do Extas de lá. Então, no próximo vídeo eu vou tentar dar uma geral aqui na favela. Conhecer os pontos aqui. E tentar ver se consertar essa porra desse cabelo aqui que fica trocando de cor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou, fui!